Ao ouvir a frase tal pessoa é ninfomaníaca, o que vem à sua cabeça? Doença? Perversão? Transtorno? O termo ainda gera algumas dúvidas na sociedade sobre qual é a relação da ninfomania com o ser humano. E para analisarmos melhor o que é a ninfomania e quais as suas causas e os seus efeitos, teremos a sexóloga Michelle Sampaio e o psiquiatra Eudilobo. A ninfomania é um comportamento alterado em relação à temática sexual, em que a pessoa investe muito tempo pensando, planejando, buscando ter relações de características sexuais, que não são necessariamente de penetração, como a maioria das pessoas pensam. E que, ao longo do tempo, que geralmente esses sintomas persistem por pelo menos seis meses, quantidades úteis de horas de estudo, trabalho, diversão, vão sendo substituídas para essa temática de pesquisa, relações, contatos e esses comportamentos sexuais. A ninfomania é o termo que a gente utilizava e algumas pessoas, de forma mais social, a utilizam até hoje para falar sobre o transtorno compulsivo sexual. Então a gente está falando de um grupo de pessoas que tem um desejo intenso, recorrente, mas em especial uma dificuldade de controlar o impulso sexual, seja de pensar sobre sexo e muitas vezes de fazer o ato sexual. Então não necessariamente tem a ver com quantas vezes essa pessoa pratica o sexo, mas a gente fala mais que é um desejo, um impulso que está sempre frequente e que muitas pessoas têm dificuldade de controlar. Agora que entendemos melhor o que é a ninfomania, saber também as possíveis causas e alguns sintomas pode te ajudar a descobrir se você é ou não uma pessoa ninfomaníaca. Os sintomas da ninfomania consistem em pensamentos constantes, contínuos e cada vez mais tornando praticamente monotemáticos na cabeça da pessoa em relação à questão da sexualidade. Isto faz com que, ao longo do tempo, vá causando dificuldades no dia a dia, como por exemplo, o sono vai reduzindo, de modo que os sonhos do sono passam a ter como temática principal as questões relacionadas à sexualidade, a alimentação tende a ter uma variação ou para mais ou para menos e também importantes atividades do dia a dia passam a ser substituídas por busca, pesquisa, vivência e essas relações sexuais. Porque o fato delas terem dificuldade de se limitarem tende a ter um comportamento que vai ficando cada vez mais progressivo, intenso e com grandes prejuízos. Como, por exemplo, algumas vezes tendo repercussões jurídicas de relações sexuais, por exemplo, que sejam forçadas, agressivas, intolerantes e que possam causar dano tanto a si mesmo como também a outros ou outras. Em geral, hoje, a compulsão sexual é entendida como um controle de impulsos. Então, até o manual de classificação diagnóstica tirou de um transtorno sexual para deixar como um transtorno de impulso. Assim como pessoas que, por exemplo, têm vício por jogo. Então, a gente pode falar que, às vezes, a pessoa pode ter características mais ansiosas, um pensamento um pouco mais acelerado, mas a gente sempre também vai pensar em uma certa subjetividade. Não dá para a gente dizer que todo mundo tem o mesmo comportamento, mas podem ter características parecidas. Muitas coisas podem causar. Então, a gente vai pensar o transtorno de duas formas. A gente vai pensar em causas que a gente vai chamar de primárias e secundárias. Então, se a gente está falando de causa primária, o que a gente vai levar em consideração? Os estudos trazem para a gente uma ideia multifatorial. A gente tem diversos estudos, um deles feito com uma grande parte da população, até americana, e eles traziam um número que de 3% a 6% da população sofre de um transtorno compulsivo sexual. Às vezes, não busca por tratamento, mas é acometido por um transtorno. Então, é um número até relativamente alto. Tem uma prevalência masculina, normalmente 10 homens para uma mulher com o transtorno. E no primário, a gente vai entender, às vezes, podem ser eventos traumáticos ao longo da vida, uma autoexposição, às vezes, a uma hipersexualidade na infância. Em outros casos, a gente não vai conseguir identificar um trauma, mas a pessoa desenvolve o comportamento. E até alguns estudos preliminares trazem a ideia de ser uma alteração do DNA. Então, algo que estaria mais genético. Então, como se o organismo da pessoa produzisse mais o citocina, que gerasse mais um impulso. Então, aí a gente vai estar falando de causas primárias. Quando a gente fala de causas secundárias, a gente pode falar que, às vezes, por uso de até alguma substância, por exemplo, pessoas que fazem uso de testosterona, às vezes, para ter um físico melhor, para malhar, começam a desenvolver o comportamento compulsivo sexual. Então, a gente pode ter essas duas frentes como causas. É um diagnóstico clínico. Então, a gente não tem nenhum exame que traz essa característica. Então, normalmente, é um diagnóstico feito em associação com psicólogos e psiquiatras, muito mais por essa história clínica. Então, da pessoa relatar esse impulso, essa recorrência por mais de seis meses, como eu falei, trazendo um prejuízo funcional. Então, é como se ele entendesse, mais uma vez que ele tem esse impulso, essa palavra que eles usam, essa fissura, essa necessidade incessante, e que atrapalha a funcionalidade dele. Então, a pessoa passa o dia pensando nisso, pensando, arquitetando, deixando de fazer coisas. Então, quando isso é persistente, gera um sofrimento, né? E a pessoa não está conseguindo mais levar as suas atividades de vida diária, a gente vai começar a chegar nesse diagnóstico. Fantasias sexuais ainda são pouco discutidas de forma aberta na sociedade, seja por vergonha ou por tabu. Mas é importante entender que ter uma vida sexual ativa faz bem à saúde. Segundo David Wicks, ex-chefe de psicologia do Hospital Real de Endemburgo, no Reino Unido, a satisfação sexual é um dos principais contribuintes para uma boa qualidade de vida. Entre os benefícios da prática estão a diminuição do estresse e a prevenção de problemas cardíacos, além de uma boa noite de sono. Dito isso, por que as fantasias e os comportamentos sexuais das pessoas diagnosticadas com ninfomania são considerados diferentes? A ninfomania é um termo que era utilizado, mais denominado até para mulheres que tinham, assim como falava-se do dom-ruanismo para o homem, mas a ninfomania é um transtorno compulsivo sexual. As fantasias de uma pessoa com o comportamento, as características ninfomanicas, elas tendem a orbitar predominantemente apenas na temática sexual. E isto faz com que seus sonhos, desejos, procura de leituras, pesquisa na internet, tempo livre no trabalho, passem a ser focados nesta temática. E são fantasias que geralmente tendem a ser amplificadas em relação à quantidade de tempo gasta para vivenciá-las. A gente não tem estudos que trazem, mas de pacientes que eu já atendi dentro da minha experiência clínica, não. Então, é simplesmente pensar num ato sexual. E muitos pacientes falam que às vezes eles sentem que o que atrai mais é elaborar o como. Então, eles passam muito mais tempo pensando sobre, às vezes trocando mensagens com pessoas com as quais eles poderiam se relacionar sexualmente. Então, eles ficam criando aquela fantasia por muito tempo, porque eles falam que o sexo em si, às vezes, nem traz tanto prazer. Mas a arquitetura é onde está a grande libido dele, digamos assim, é o que move. Mas as fantasias, a gente não tem nenhum recorte específico de fantasia, ou uma fantasia que é algo muito diferente, ou muito fetichista do que a população de modo geral. A gente vai observar comportamentos, infelizmente, de risco, porque exatamente pela necessidade impulsiva, a pessoa, às vezes, ela não escolhe, né, ou ela não dá conta de escolher pelo impulso onde essa relação sexual vai acontecer, né, então, seja com quem ela vai acontecer. É frequente, às vezes, estar associado com sexo desprotegido, então, são pessoas que elas estão mais expostas às ISTs, e, às vezes, também a associação do uso de droga. Diferente do que o senso comum pensa, que a ninfomania trata-se de uma condição apenas, exclusivamente e predominante prazerosa? Não. Ela tem características psicopatológicas, ou seja, de adoecimento, que causam sofrimentos, limitações, dificuldades, angústias, e, muitas vezes, até incapacitações, especialmente quando, também, a vivência ninfomaníaca tem situações que ocorrem a expressão e o aparecimento das comorbidades. É muito comum até que pessoas procuram tratamento psiquiátrico, por exemplo, para os transtornos alimentares, bulimia nervosa e anorexia nervosa, que são adoecimentos psíquicos de temática alimentar, mas que um dos sintomas é uma preocupação exagerada, amplificada, sofrida, em relação à autoimagem. Então, aí havendo uma preocupação doentia com a autoimagem e uma exposição, uma necessidade de exposição frequente em função dos comportamentos sexuais exagerados da ninfomania, isso tende a ser extremamente angustiante, ou seja, é estar com dois adoecimentos simultaneamente. Com o avanço da internet, muitos conteúdos se tornaram de fácil acesso às pessoas. Com isso, a pornografia cresceu muito, com uma quantidade incontável de vídeos que podem ser acessados com apenas alguns cliques. Conforme tratamos em um outro vídeo do episódio do Mistérios da Mente, a pornografia pode gerar vício. Vício esse que pode acarretar certas doenças e transtornos. Mas será que o vício em pornografia pode levar à ninfomania? Ou ainda, será que a ninfomania pode levar ao vício em pornografia? Nada conclusivo, mas a gente sabe que o comportamento compulsivo sexual, às vezes ele é entendido como uma necessidade até de um comportamento um pouco mais agressivo. Seja pela busca, pelo como arquitetar, o sexo também impõe uma energia. Então, alguns estudos falam, será que isso não é uma característica um pouco mais masculina? Também, como alguns estudos cerebrais falam do homem ser mais visual, então isso também entraria como uma característica ser mais masculina? Presença de testosterona? Mas nenhum é certeiro de dizer, ah, exatamente por causa disso. Mas esses são os possíveis fatores de ser mais prevalente em homem do que em mulheres. Seja, às vezes, até a necessidade de ficar trocando conversas, né? O sexting, tá sempre buscando uma erotização, mas o próprio consumo da pornografia também é uma característica. Assim como também o vício, né? Que a gente coloca já a palavra de vício na masturbação. Quando nós revisamos a literatura científica nessa temática, como também aplicamos esse conhecimento com os nossos pacientes do dia a dia, desta temática de busca de tratamento, nós temos as duas histórias. Ou seja, uma parcela que começou a ter um interesse aumentado por conteúdos pornográficos de áudio, vídeo, imagens ou até relacionamentos pagos e que a partir dali, de maneira involuntária, descontrolada e sem que pudesse administrar, passa a ampliar o seu interesse, desejo, plano e vivência para a temática sexual. Como também de outros pacientes que, em função do aumento desse desejo, desse comportamento, dessa busca, por mais contatos, relações, discussões e vivências sexuais, passam a ter, na busca da pornografia, uma parcela da satisfação dos seus desejos. Às vezes a pessoa fala, ah, antes eu só consumia muito e agora eu estou sentindo que essa necessidade está aumentando. Então, mais uma vez, não é um fator único, mas isso associado a um outro momento de vida do indivíduo, pode ser sim que ele desenvolva um transtorno. A ninfomania, como eu trouxe, ela era um nome que antigamente era usado e hoje, por diagnóstico, a gente coloca como transtorno compulsivo sexual, que ele é o mesmo para homens e mulheres, salvo, né, o que eu trouxe é a questão da prevalência mesmo, ele é mais prevalente em homens. Nem só de prazeres vive a pessoa ninfomaníaca. É preciso ter atenção às doenças que podem aparecer e às suas consequências, se não forem tratadas de forma correta. Fique atento aos sintomas e, se necessário, busque tratamento. Tanto na ninfomania, como no transtorno do comportamento sexual compulsivo, nós temos, em semelhança e em comum, o fato de ter comportamentos sexuais incontrolados, inapropriados, sofridos para si ou para outro. Só que a ninfomania, ela, tecnicamente, é um conjunto de sintomas que não causariam sofrimentos tão intensos a ponto de ser considerado, de maneira isolada, um adoecimento. Porque o Brasil segue, assim como grande parte dos países do mundo, a classificação internacional de doenças, chamada SID-10, e agora estamos na edição SID-11, da Organização Mundial de Saúde. E lá não está catalogado, registrado, ninfomania como sendo um diagnóstico, como uma doença médica. Enquanto o transtorno do comportamento sexual compulsivo, ela é uma entidade clínica, ou seja, ela é o nome de uma doença. Portanto, apesar de muitas semelhanças, a principal diferenciação entre esses dois termos é técnico. Para quem sofre da compulsão sexual, a gente vai pensar em duas formas de tratamento. Uma, que é o tratamento medicamentoso. Então, como a gente está falando, como eu trouxe, hoje em dia ele é entendido como um transtorno de impulso. Então, as medicações, até mesmo o uso do antidepressivo, ele vai ajudar essa pessoa a conseguir controlar esse impulso. Então, a pessoa, ainda que ela tenha vontade, ela vai conseguir controlar um pouco mais a ação. E isso é associado a um processo de psicoterapia. Porque é importante o indivíduo que tem um transtorno compulsivo sexual, ele conseguir entender o que é gatilho. Às vezes o gatilho, ele não é necessariamente eu estou com vontade de sexo. Mas ele pode até ser um gatilho secundário a algum episódio de frustração, uma ansiedade. Então, quando essa pessoa se vê frustrada, ela usa como válvula de escape a ação sexual. Então, esse tratamento combinado, ele é muito importante. Quando a gente está falando do transtorno, como eu citei, de causas secundárias, aí talvez o tratamento também tenha que agregar a retirada de substância. Então, se de repente um comportamento que surgiu a partir do uso de testosterona. Então, às vezes, além da psicoterapia ou de uma medicação, às vezes a própria retirada da testosterona vai ser importante. A ninfomania, assim como a maioria das condições a serem tratadas no processo de doença, saúde, anormalidade, normalidade, disfuncionalidade, funcionalidade, tende a ser classificado em níveis leve, moderado e grave. As condições mais leves são aquelas que não tiveram ainda tantas repercussões. Como, por exemplo, a pessoa não perdeu o emprego, ela ainda mantém várias temáticas vivenciadas no dia a dia, não tem repercussões sobre sono, apetite, de maneira tão repercutida. Nessas, apenas as psicoterapias, especialmente a psicoterapia de modalidade cognitiva, comportamental, tende a ser altamente resolutiva e em períodos de tempo curtos. Como, por exemplo, três meses, seis meses. Quando a ninfomania está sendo expressa de uma intensidade moderada, geralmente há aí diminuição do sono, mudança do padrão de apetite, dificuldade de variação nos pensamentos, estreitamento do repertório para diversão, trabalho, estudo. Nesse caso, muitas vezes, além da psicoterapia que continua sendo imprescindível, há a necessidade de associar medicamentos, como, por exemplo, para adequar o sono, para diminuir os sintomas ansiosos, para aliviar os desconfortos depressivos. Quando a ninfomania está expressa em intensidade grave, extrema, tem uma característica muito importante, que é estar, na maioria das vezes, grave e em comorbidade. A gente pode pensar, sim, às vezes, na ansiedade, na depressão, mas também em causas secundárias a gente pode pensar em transtornos outros. Por exemplo, um transtorno de humor também, um transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa, às vezes, ela tem pensamentos obsessivos e aquilo fica gerando uma necessidade nela de ter o comportamento compulsivo sexual. Então, isso pode acontecer. Então, a gente fala que alguns transtornos de humor ou mesmo de personalidade podem levar à compulsão. E aí, a necessidade vai ser tratar o transtorno de base. Não existem tratamentos medicamentosos específicos e exclusivos para tratar ninfomania. Ou seja, fazem-se adaptações medicamentosas, como, por exemplo, o uso de alguns tipos de antidepressivo que repercutem em libido, o uso de anticonvulsivantes que minimizam as características do descontrole, da impulsividade e dos sintomas acessórios que acontecem, como, por exemplo, é indutor do sono para insônia. E quando se desenvolve, por exemplo, dependência de álcool, nós também temos tratamentos específicos, como, por exemplo, o medicamento chamado de sulfirama. Estudo e pesquisa, né? Em área psíquica, em área comportamental, é sempre importante a gente entender. E também eu acho que hoje a gente tem um fácil acesso ao sexo, né? Ou ao consumo da pornografia, ou à internet. E isso também tem trazido um novo olhar para a gente. Será que esse fácil acesso também está alimentando pessoas que já tinham um transtorno? Será que ele pode estar desencadeando um transtorno em pessoas que não tinham? Então eu acho que a gente tem que estar sempre de olho nesses novos comportamentos aí da atualidade. Então eu acho que a gente tem que estar de olho nesses novos comportamentos aí. Então eu acho que a gente tem que estar de olho nesses novos comportamentos aí. Então eu acho que a gente tem que estar de olho nesses novos comportamentos aí. Obrigado.